Bom, ladrão invade pela terceira vez o imóvel onde funcionam clínicas odontológicas no centro de BH. Desta vez ele conseguiu entrar em um consultório e levar celulares e notebook. O suspeito ainda não foi preso e agora todo mundo no local trabalha com medo. Olha lá, vamos balançar para ver. O ladrão força a porta de vidro depois de tocar o interfone. Ele parece desistir, mas percebe que alguém abriu. E ele entra de uma vez, armado com uma chave de fenda que tirou da bolsa. Do lado de dentro, a faxineira que abriu a porta sem perceber que era um assalto, pega o rodo para se defender. Mas não adianta. Ele vai até a recepção, abre as gavetas e pega celulares. Depois de empurrar a mulher para a sala que fica nos fundos da clínica, o homem pega o notebook. Muito nervosa, a vítima é obrigada a ajudar o suspeito. O crime aconteceu durante o fim de semana. Não havia clientes no local. A dona da clínica não quer ser identificada. Ela e os funcionários estão com medo do ladrão voltar a atacar. Estamos todas com precaução aqui na clínica. Todo mundo com atenção dobrada na rua para sair, porque a gente está com medo agora também. Esta foi a terceira invasão no mesmo prédio que fica na rua Paraná, no centro de Belo Horizonte. Na primeira, o homem não conseguiu levar nada. Na segunda, ele invadiu outro consultório odontológico no segundo andar. O ladrão, que tem tirado o sossego dos comerciantes, ainda não foi localizado pela polícia. Fala que vai olhar no olho vivo para ver se ele está por aqui ainda, mas não conseguiu pegar ainda. As imagens não mostram, mas no momento do roubo, uma criança de 9 anos, filha da faxineira, também estava no local. Ela fugiu para uma sacada que tem externa, que é essa que nós estamos aqui agora. Ele não conseguiu vê-la? Não conseguiu vê-la. Ela ficou muito emocionada com toda a situação, com muito medo, traumatizada. E aí ela falou que não conseguiu nem ajudar a mãe. Nesse último assalto, o suspeito conseguiu levar um notebook, quatro celulares e um carregador de máquina de cartão de crédito. Depois do crime, o suspeito saiu andando tranquilamente pelas ruas aqui do centro da capital. Há relatos, inclusive, de que ele parou aqui nesta lanchonete para tomar café. Como se nada tivesse acontecido, né? Isso de revolta? Demais! Ainda mais aqui embaixo, que a gente estava com os carros das polícias aqui, né? Já averiguando o local. Cansada e com medo, a dentista pede ajuda para quem tiver informações sobre o paradeiro do ladrão. É só ligar para o 190 e dar informações dele. Vai ajudar demais a gente voltar um pouco à normalidade, né? De não ficar constrangida. Eu estou com medo até da minha sombra ultimamente. A polícia civil informou que está investigando o suspeito e vai ouvir as vítimas nos próximos dias.